adubo aqui é bem fácil para você fazer, você vai precisar de um ingrediente só e você vai colocar nas suas plantas, suas plantas vão ficar lindas, sua planta está feia, tofiada, amarelada, você vai fazer essa aplicação aqui, o que você vai fazer? você vai pegar aqui um balde, um recipiente assim, você vai pegar aquele resto do pó do caivão aí, que muitas vezes sobrou no seu saco, só aquele pózinho fino, você vai e derrama, aqui um excelente adubo orgânico, o que você vai fazer? você vai pegar o resto desse pózinho de caivão aí, se você não tem base, você pode botar aqui, uma mantegueirinha dessas daqui, dessas menores aqui, uma cheinha aqui dentro do recipiente, você completa ele com água e deixa ele aqui a fermentar, uns 3 a 4 dias, você vem e rega suas plantas do vaso ou do chão, aqui está rico em nitrogênio e esse adubo aqui é excelente para estimular o crescimento da raiz da sua planta, você vai fazer essa aplicação uma vez por semana, ainda tinha em qual planta ou aplique em qualquer planta ou fruteira que você tem em casa, então gostou da dica, compartilhe e me segue, aqui tem dica nova todo dia